O mar Quando quebra na praia É bonito, é bonito O mar Pescador quando sai Nunca sabe se volta Nem sabe se fica Quanta gente perdeu Seus maridos, seus filhos Nas ondas do mar O mar Quando quebra na praia É bonito É bonito É bonito Pedro Pedro vivia da pesca Saia no barco Seis horas da tarde Só vinha na hora do sol raiar Todos gostavam de Pedro E mais de que todos Rosinha de Chica A mais bonitinha E mais bem feitinha De todas mocinha lá do arraia Pedro saiu no seu barco Seis horas da tarde Passou toda noite Não veio na hora do sol raiar Deram com o corpo de Pedro Jogado na praia Ruído de peixe Sem barco Sem nada Num canto bem longe Lá do arraia Pobre Rosinha de Chica Que era bonita Agora parece que endoideceu Vive na beira da praia Olhando pras ondas Andando, rondando Dizendo baixinho Morreu 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 Oh O mar Quando quer Quando quer